Nesse vídeo vamos pegar 10 itens na cor preta Então coloca aí nos comentários qual a cor que você quer para o próximo vídeo Lembrando pessoal, já aproveita, se inscreve, deixa o seu like e estamos rumo aos 200 mil inscritos Comente água nos comentários que eu vou estar dando coraçãozinho Inclusive se você não tomou água, vai tomar agora, viu? O primeiro jogo se chama Obby Put Your Own Na Pogo Esse jogo daqui, lembrando galera, vai estar tudo na descrição do vídeo Pessoal, esse jogo basicamente você fica pulando esse negócio e você não consegue controlar Ela pula sozinha, tá bom? Esse daqui é basicamente um Obby, tá? E você precisa completar esse Obby todinho Vamos lá que eu vou explicar mais ou menos a mecânica Porque ele não é um Obby normal igual os outros Ele demora um tempinho porque você tem que ficar pulando igual... enfim, né? Mas aqui a gente tem a opção, olha, de diminuir a quantidade do nosso pulo Tá vendo que eu botei aqui no Low, que é o mais baixinho E temos o High, que é o mais alto Então tem algumas horas no game que você precisa usar essa ferramenta Então às vezes você vai precisar pular mais alto Tem horas que você vai precisar pular mais baixo pra não bater em coisas E assim você vai começar a controlar o seu bonequinho Lembrando que tem Checkpoint Ele lembra muito aquele Obby Put Your Own Na Bike Que é o da bicicletinha Só que a diferença é que ele tem nesse negócio Por exemplo aqui, ó Essa partezinha tem esses espetos E aí eu posso bater a cabeça Então eu tenho que diminuir ali um pouquinho a intensidade do meu pulo, tá? E aí você fazer isso até chegar no level 100 Tá, Milka, mas e o item? Cadê a parte do item? O jogo é até legal, mas enfim Vamos lá que eu vou explicar pra vocês Então pessoal, se vocês verem ali em cima Tá opção do Processo e tá 5% E ali vai aparecer esse cubinho com esses dois itens No caso só o óculos tá disponível, tá? E pra vocês pegarem ele Você precisa chegar no level 100 Você vai conseguir abrir esse bloco E você tem uma porcentagem de chance de tá pegando esse item E também tem a opção da roleta Que a cada 5 minutinhos você vai conseguir tá ganhando ali Uma rodada na roleta E por dia você consegue fazer duas voltinhas na roleta E esse daqui é o item que você consegue tá ganhando dentro deste mapa Ele é um óculos preto Rainbow Que lindo, pessoal! E o próximo jogo se chama Dance for You GC Esse mapa daqui Pessoal, se você clicar aqui na opção do GC Store Você vai conseguir ver vários itens pretos Tem esse daqui de borboleta super fofo Tem vários mini plushes muito lindinhos Olha a quantidade Temos cabelo masculino preto Temos também sapatinhos, óculos e acessórios Todos eles tem uma quantidade de vitórias Que a gente precisa tá pegando E pra tá pegando essas vitórias Você precisa dançar por 20 minutos Que você vai tá ganhando 5 mil de vitórias E pra tá dançando é bem fácil, pessoal É só clicar na opção do Dance Que você já vai começar a dançar Se você perceber ali o timer tá descendo Tá vendo? Que ali você consegue ter uma noção de quanto tempo ainda falta E aí quando zerar Você vai tá ganhando ali o total de 5 mil de troféus Tá? A cada 20 minutos Mas, pessoal Pra você conseguir acelerar um pouquinho mais esse processo Conseguir mais aqueles wins Você tem as Daily Que todo dia que você loga aqui dentro do mapa Você consegue tá coletando uma delas, tá? E é só clicar aqui, olha Já ganhei ali mais quantidade de troféus Então ajuda muito E no 7º dia eu consigo mais pets Tem esses negócios que aparecem na tela também Que te dá mais um pouquinho ali de pontuação Então ajuda bastante Recomendo que vocês peguem também Tem a opção dos códigos Então se você seguir, ó Essa conta ali no Twitter Você consegue tá pegando aqui mais códigos Para te ajudar, tá bom, pessoal? E além disso a gente tem a opção dos ovos Aqui os ovinhos, eles te liberam pets Que você colocando aqui as wins você consegue comprar E você consegue até tirar 20 segundos ali do timerzinho da sua dança Igual essa tartaruguinha aqui que eu tenho muito fofa Não é mesmo, galera? E também temos a parte da roleta Onde você pode chegar ganhando moedas Conseguem ganhar timers Itens e pets, pessoal Então agora é só ficar aqui esperando o meu timer acabar Enquanto isso eu vou aproveitar para assistir um filminho Ah, não Mas peraí Ainda bem que encontrei esse app super top Eu tô falando, é claro, da Yusine Aqui dá para assistir filmes, séries, desenhos, animes Entre muitas outras opções Tudo na melhor qualidade E o melhor é que tem vários conteúdos gratuitos Como Yusine Kids, Yusine Sport, canais de filmes populares Entre muitas outras opções O que você tá esperando? Deixa esses apps pagos de lado e vai para Yusine Link na descrição e no primeiro comentário fixado O próximo jogo se chama Run Erase E esse jogo daqui Pessoal, já entrei dentro do mapa E aqui a gente consegue, já tá vendo os itens que a gente consegue dentro do mapa Você tem dois outros sapatos, além do preto Mas a gente vai focar, obviamente, no preto Porque é do vídeo, né? Então aqui você vai colocar no Daily Rewards, tá? E aqui, ó, você já consegue ver que depois de 5 dias logando todos os dias Você consegue estar pegando esse sapato É só isso, é só logar Loguei hoje, logo amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã E no quinto dia você consegue estar pegando esse sapato Tem mais de 1300 stocks, então ainda tem bastante E também tem esse outro sapato Que ele é azul, mas tem uns detalhezinhos preto E para estar coletando ele, você precisa coletar sapatos Precisa coletar o total de mil moedas E tá jogando por uma hora, pessoal Vamos lá que eu vou explicar como a gente consegue as moedas e os sapatos Aqui a gente tá precisando do single player e do multiplayer Tanto faz, tá, pessoal? Nesse daqui, basicamente, tem uma porcentagem de chance De aparecer uns sapatos aqui na tela No meu caso, não apareceu Mas do nada vai aparecer ali a opção Junto com as moedas de você estar pegando o sapato E aí você passando pelo sapato, você já vai coletar ele E as moedas são essas moedas que você vai vendo aí E você coleta o máximo de moedas que você conseguir E aí depois de chegar ao total de mil Você já consegue estar completando a missão Não é tão difícil E o jogo é bem legal Lembra muito aquele Subway Surf, não é mesmo? E bom, pessoal Esse é o sapato que a gente pode estar pegando dentro deste mapa Ele ficou meio bugado na minha personagem Mas ele fica direitinho, tá? Vamos para o próximo jogo Que se chama Math Blocks Race Esse mapa daqui Bom, pessoal Atualmente, se você clicar na opção ali do UGC Só vai ter um cabelo masculino preto E um vermelho, tá? Mas acredito que no futuro bem próximo Ele já esteja colocando mais opções E aí pra você pegar eles Você precisa de vitórias e de timers, pessoal Pra conseguir os timers Você só precisa ficar dentro do mapa E não tem... é só isso mesmo E pra conseguir as vitórias Você precisa ganhar uma partida de matemática E além disso Se você ganhar uma partida em primeiro lugar Você ganha 250 de timer, tá? Também tem a opção de FK Caso você queira ficar FK E acabar caindo no mapa, né? O próprio jogo já te reloga E também tem essa opção aqui Das quests Que se você completar elas Você consegue estar pegando esses negocinhos Que dão ali uma quantidade maior de timers e tal E além disso A gente tem a opção dos códigos Você consegue estar utilizando um código Pra conseguir estar desbloqueando ali Mais prêmios E, gente Vamos então para a partida aqui de matemática Porque, sério, gente É bem tranquila Bom, pra você estar jogando Você vai ver que ali em cima Tem uma quantidade ali, né? Uma soma No caso, ali tá 2 mais 6 Que seria 8 Então eu preciso procurar onde tá o número 8 Olha, então parei aqui certinho Só que se vocês verem Tem 10 segundos ali de timer Contando, tá? Ou seja, eu tenho ao total de 10 segundos Pra encontrar a resposta E chegar antes que o chão saia, pessoal E além de tudo isso Você tem que ser o primeiro a chegar no final Você ainda tem que ser o mais rápido E tentar chegar o mais longe possível Então é questão de inteligência Agilidade E é isso Não tem muito mais Mas é bem fácil, pessoal E mesmo caso você não chegue em primeiro lugar Tudo bem que você vai também estar ganhando uma vitória É só você finalizar Mas se você ganhar em primeiro é melhor ainda Não é mesmo? Enquanto eu tô finalizando a partida Pra você que quiser aparecer aqui no canal Você pode estar comentando Hashtag me nota Quanto mais comentar Mais chance de aparecer no final Do próximo vídeo E pronto Já ganhei aqui a minha vitória E ganhei aqui mais pontos E esses daqui são os itens que você consegue Tá ganhando dentro do mapa Lindo demais esse cabelo, pessoal Então, pessoal Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho